No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de ter descoberto que um homem usou uma identidade falsa com o nome de Rivaldo Pereira, alegando ser seu primo e que desligou os aparelhos que o mantinham vivo no hospital na intenção de acabar com sua vida, Zé Mendes fica decidida a descobrir quem foi e resolve fazer justiça com as próprias mãos, percebendo que Tertulinha e Deodora ficaram muito nervosos quando ele descobriu novas informações sobre o farsante. O esvaqueiro decidiu procurar a médica que cuidou do seu caso há mais de 10 anos, para ver se ela conseguia lembrar do homem que fingiu ser seu parente. Ao ser questionada se toparia ir até Cantapedra para tentar reconhecer o tal Rivaldo Pereira pessoalmente, a doutora Irma Peron aceita de imediato e Zé Paulino abriga sua convidada na pousada de Quintilha. Acontece que enquanto está jantando no restaurante da pousada com sua mãe, Tertulinho acaba avistando no mesmo local a médica que pode incriminá-lo. E fica completamente desesperado com a possibilidade do seu segredo do passado acabar vindo à tona. Percebendo o desespero do seu filho e mostrando que está sempre disposta a fazer de tudo para salvar a pele do mimado, Deodora resolve apelar para o amor que Pajeu sente por ela, e vai novamente até a casa do Jagunço para falar com ele. Chegando lá, ela vai dizer, Eu preciso da tua ajuda Pajeu, eu estou correndo risco de vida. Abraçando forte o matador, a esposa do coronel logo consegue fazer com que ele caia em sua armadilha, e faz ele ir até a pousada de Quintilha para dar um susto na doutora Irma. Invadindo o quarto da médica no meio da noite, Pajeu segura uma faca em suas mãos e avisa, Fica quietinha, vai ser melhor para a senhora. Apavorada e achando que pode acabar partindo dessa para outra melhor, a médica vai se acolher na cama, e fecha os olhos para não ver o que o Jagunço vai fazer com ela. Chegando bem pertinho, Pajeu vai colocar a faca no rosto de Irma e vai avisar, Abre os olhos, o medo fica menor quando a gente olha direto para ele. Assim que a médica abre os olhos para ficar cara a cara com o pai de Cirino, ele vai dizer, Isso, agora ouça muito bem o que eu tenho para lhe dizer. Bastante assustada, Irma fica atenta às palavras do matador, que seguindo as orientações de Deodora vai avisar, A senhora vai pegar as suas coisas e vai embora dessa cidade imediatamente, tá me entendendo? Porque se a senhora não for, eu vou voltar aqui e vou acabar com a sua vida, sem que nem tenha tempo de gritar por socorro. Percebendo que está correndo sérios riscos de vida por estar ajudando Zé Mendes, a doutora vai concordar com as exigências de Pajeu, e vai afirmar para ele que irá embora de Cantapedra o mais rápido possível. Antes de ir embora, o Jagunço dá um alerta para a mulher dizendo, Não diga para ninguém que eu estive por aqui, caso contrário vai ser muito pior. Agora se levante, pegue as suas coisas e suma da cidade, sem dar qualquer satisfação para a pessoa que lhe trouxe até aqui. Essa é a única chance que eu vou lhe dar para salvar a sua vida. Com a saída de Pajeu de seu quarto, a doutora Irma vai ficar aos prantos, e começa a correr contra o tempo para arrumar sua mala, e ir embora do local antes que o Jagunço volte a lhe encontrar. Sem dar qualquer satisfação para Zé Mendes, ou para a dona da pousada, Irma vai sair na calada da noite fugindo, e retornando para a sua cidade de forma misteriosa. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, que nota que você dá para a doutora Irma na novela Mar do Sertão? Você acha que ela deveria ficar em Cantapedra, mesmo sabendo que Pajeu poderia lhe matar? Ou será que a médica fez a coisa certa em fugir, sem nem mesmo avisar Zé Mendes? Aproveite também e me conta nos comentários, qual é o seu nome, e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo, e se inscrever aqui no nosso canal. Contando com a ajuda de Timbó, para revirar a casa de Tertuninho, e tentar encontrar a certidão de nascimento, com o nome de Rivaldo Pereira, Xaviera vai olhar em cada canto do local, sem imaginar que o Playboy escondeu o documento embaixo de seu colchão. Percebendo que o marido de Tereza mais lhe atrapalha do que lhe ajuda, a faxineira vai começar a se arrepender, de ter chamado Matuto para procurar o papel com ela. Mas vai tentar contornar a situação, já que sabe que ele também gosta muito de Zé Mendes, e que faria qualquer coisa para ajudar seu grande amigo. Enquanto isso, Tertulinho estará morrendo de medo, que a chegada de Irma Peron a Cantapedra, seja o fim de sua farsa. E é a hora dele pagar por todas as maldades que fez contra Zé Paulino. Sem saber que sua mãe já providenciou o sumiço da doutora, o Playboy vai direto para a Fazenda Palmeiral, para tentar se esconder por lá. Ao ver seu filho de volta em sua casa, o coronel vai questionar, Tertulinho? O que você está fazendo por aqui? Mentindo para o fazendeiro, o mimado vai dizer, É assim que o senhor me recebe, meu pai. Essa aqui também é a minha casa. Eu vim aqui ver como o senhor está. Desconcertado, o coronel vai ficar sem jeito com a justificativa usada por Tertulinho, mas não vai conseguir esconder que acha que o filho pode estar escondendo alguma coisa. Voltando a se encontrar com Deodora, Pageu vai avisar a sua mãe de que o pedido feito por ela já foi atendido. Manipulado pela esposa do coronel, ele vai dizer, Pronto, aquela senhora não vai ser mais problema. Eu já dei o aviso e ela foi embora da cidade. Orgulhosa por saber que o pai de Cilino está sempre disponível a fazer de tudo o que ela manda, a mãe de Tertulinho vai mais uma vez aproveitar o momento para seduzir o matador. E mesmo nutrindo um sentimento de culpa muito grande, Pageu vai acabar fazendo amor com a esposa do coronel mais uma vez. Mais tarde, assim como faz sempre, o Jagunço vai rezar pelo seu padre Cícero e vai se punir com o chicote por estar cometendo graves pecados ao lado de Deodora. Ainda sem saber que Irma desapareceu, José estará tão obcecado com a possibilidade de desvendar o mistério sobre Rivaldo Pereira, que vai acabar lembrando de detalhes sobre o seu acidente do passado. Em meias memórias que vão surgindo em sua cabeça, o ex-vaqueiro vai ficar bastante furioso por saber que Tertulinho não fez nada para lhe ajudar naquele dia. Por outro lado, mostrando a forte conexão que ainda tem com seu noivo, Kandoka vai pressentir que há algo de errado acontecendo com ele. Durante uma noite de sono, a doutora vai sonhar com os emendes e vai acordar chorando por imaginar que ele não esteja bem e que possa estar passando por algum tipo de sofrimento. Seguindo a busca incessante pela certidão de nascimento de Rivaldo Pereira, Xavier e Timbó estarão ainda na casa do filho do coronel, quando de repente, Deodora vai retornar para lá. Ao escutar o barulho da chegada da ricaça, Xavier vai ficar apavorada e vai dizer para Timbó Chegou alguém em Timbó, a gente precisa se esconder o mais rápido possível. Ninguém pode descobrir a gente, senão nós podemos até ser presos. Enrolados, os dois farão de tudo para não serem encontrados, mas vão conseguir escapar sem serem descobertos. Pouco tempo depois, a mãe de Tertulinho vai resolver ligar para o filho para contar que ele finalmente está livre de qualquer risco de ser descoberto por Irma Peron. O celular do rapaz estará na fazenda Palmeiral e quem vai atender a ligação será o coronel Tertulio. E Deodora vai acabar achando tudo aquilo muito estranho. O coronel e a esposa, mais uma vez, vão acabar discutindo pelo telefone. E Ismênia vai ficar bastante incomodada com o fato do patrão estar muito triste. Desabafando com o Tertulinho, a governanta vai pedir ao rapaz para que ele traga sua mãe de volta para casa. Empolgado com a possibilidade de finalmente descobrir quem foi o homem que tentou tirar sua vida no passado, Sementes vai procurar por Irma, mas vai acabar ficando arrasado por saber que sua salvadora foi embora da cidade. Revoltado e imaginando que Tertulinho tenha algo a ver com isso, o empresário decide ir até a fazenda Palmeiral e deixa a Kandoca bastante preocupada por ver seu amado sair tão apressado atrás de seu rival. Chegando na casa do coronel, Sepaulino vai encontrar Tertulinho por lá e cheio de atitude, ele vai questionar Quero saber da Doutora Irma. Debochando, o Playboy vai dizer A mãe de quem? É o que, rapaz? Furioso com a postura de seu rival, José então vai responder Rapaz, tu fala direito comigo. O que tu fizesse a ela? No final do capítulo, Tertulinho vai dizer que não sabe do que José está dizendo e o ex-vaqueiro vai ameaçar o filho do coronel por achar que ele está mentindo. Tertulinho vai dizer que não sabe do que o coronel por achar que ele está mentindo.